Alan dos Santos não cometeu crime e não é parlamentar, logo não caberia ao Supremo Tribunal Federal pedir sua extradição, revela a jornalista. Confira essa história. Após as prisões e sucessivos ataques que culminaram com o fim do Terça Livre, a jornalista Karina Balomé afirma que é preciso criar alternativas para continuar a alcançar o público conservador. Ela garante que os recentes acontecimentos assustam, mas não irão terminar com o verdadeiro jornalismo. Acho que todos já entenderam a situação que cada um está mais complicada para nós conservadores. Daqui para frente é preciso criar uma nova língua para as pessoas entenderem o que está acontecendo de fato. Na verdade, não é que eles não entenderam, é que muitas pessoas têm a sua rotina enquanto estamos lutando nas redes sociais. Estamos no processo de afunelamento de nossas ações nas redes sociais para saber como vamos continuar. Mas não vamos desistir às ordens absurdas que não se cumprem. É inacreditável que isso esteja acontecendo. Alan dos Santos é um amigo pessoal, um cidadão de bem. Ele é um jornalista, não blogueiro, de um dos maiores canais conservadores do mundo. Viu um vídeo de um jurista que aponta que o Supremo Tribunal Federal não poderia fazer isso. O Alan não cometeu nenhum crime e não é parlamentar. Logo, não caberia ao Supremo Tribunal Federal demandar sua extradição. Isso é uma traição ao povo brasileiro. Qual é o crime que Alan dos Santos cometeu?